Prepare-se para viver esta fantástica aventura com toda a magia de um clássico Disney, Pocahontas em Vídeo. Um filme repleto de ação e aventura na luta de duas culturas diferentes. Não viemos aqui só para olhar. Vamos torcer para que eles não pretendam ficar. Senhor, para não deixar que esses nojentos perturbem a nossa missão. Com o surpreendente encontro de dois mundos em um só destino. Quem é você? Pocahontas. Já ouviu um lobo ivando para a lua azul? Será que já viu um lince sorrir? É capaz de ouvir... Olá, John Smith. A ver...